Galerinha, estamos aqui no Dress to Impress porque tem uma coisa muito estranha acontecendo Sim gente, viemos aqui gravar mais uma gameplay pra vocês Mas notamos que tinha algo de errado né, que que é? Isso mesmo, gente, eu fui ali fazer as minhas unhas com a Lana, mas cadê a Lana? Só tem um monte de caixa gente e os esmaltes estão ali quebrados Cadê a nossa manicure, a Lana? Se vocês não viram, a gente já gravou dois vídeos sobre a Lana, o mistério da Lana E pelo visto o mistério continua né, que que é? Isso mesmo, gente, tá até escrito aqui ó Nailtet é precisando de fazedora de unhas Gente, o que que aconteceu? Será que a Lana morreu? O que que aconteceu com a Lana? Será que ela fugiu? E olha só, nas caixas tá escrito S.E.M.MovemCompany O que que significa? É uma companhia mamãe Tô vendo algo diferente aqui nas fotos, você consegue focar? Tá diferente? Tô vendo mamãe Olha só, vamos ver se a gente consegue Meu Deus, tem uma jogadora, será que é a criadora? Será que é a Lana real? Será que é a Lana verdadeira? Gente, isso tá muito estranho Tá muito bizarro galera Gente, olha todos esses esmaltes aqui Deixa eu ver, o que que é? Meu Deus, parece que ela saiu correndo Mamãe O que? Tem pegadas aqui Então, me parece que ela saiu correndo Será que aqui é alguma passagem? É uma passagem? Meu Deus Onde que a gente caiu galera? Gente Olha aqui Tem escrito aqui ó Quem é ela? O seu nome do meu gosto? É meu? O seu nome é meu? Ela é diferente? Mas ela é muito diferente A Lana aqui? Gente, a Lana tá aqui A Lana tá presa Gente, será que foi a Gigi que prendeu ela? Que que é? Você lembra? Eu lembro Olha só gente Uma eu? Uma eu? Gente, eu não sei o que tá escrito aqui Mamãe O que? Aqui tá escrito Lana 001 Lana 002 Eu tenho presa Mamãe, você vem virar uma Lana Galera, então No último vídeo do mistério da Lana A gente descobriu Que a Gigi tinha mandado uma carta Pra contratar a Lana Porém A Lana viu que tinha muitas coisas erradas acontecendo E não ia ser cúmplice juntamente com a Gigi Porém A Lana tinha uma doença galera E tava com uma dívida enorme E precisava muito do dinheiro Então ela aceitou A partir daí as coisas começaram a acontecer com ela Gente, muito estranha Você lembra do tanto de clone que tinha? Será que tem aqueles clone que que é? Gente, tem vidro quebrado aqui Parece que teve uma luta Tem umas espadas aqui Olha só o que que é Que credo mamãe E pareceu um portal fechado aqui O que que tá escrito aqui? O que que é? Vem ver aqui Tem um caderno Onde? Aqui ó Olha se você consegue ler É... Você está... O que é Harry? Você está me observando? Será? Gente, a gente pesquisou aqui a tradução E a tradução é Querido diário Começa assim né gente? Sempre começa assim quando alguém escreve no diário Você está me ouvindo? Todos os diários anteriores são enganosos Por favor, confiem Então aqueles diários que a gente viu no vídeo anterior são mentira Não foi ela que escreveu Olha só mamãe Galera, tem um código aqui Será que leva pra outro jogo? Galera, se vocês souberem Alguma pista Alguma coisa da Lana Alguma teoria Deixem aqui pra gente nos comentários Que a gente vai tentar investigar O que que tá acontecendo? A gente quer salvar a Lana Tadinha, ela tá presa Será que é aquele monstro horroroso que tá querendo pegar ela? Vamos sair daqui que quer? Vamos sair daqui mamãe Meu Deus do céu Galera do céu Quando gravamos esse vídeo O Dress Room Press não tinha atualizado Porém, voltamos agora com ele atualizado E tem outra manicure no lugar da Lana É essa tal de Lina E de onde surgiu ela? Lana continua presa aqui Será que foi a Lina que prendeu a Lana Pra pegar o lugar dela? Vamos aproveitar que a gente tá aqui que quer E você lembra? Ai, era no lobby, né? Que tinha aquela passagem A gente teve que ir pro lobby pra gente ver Mamãe Oi Aproveitando que a gente tá nesse tipo aqui de servidor Vamos ver se aquela imagem da Lana com o monstro ainda tá lá? É mesmo, galera Vocês lembram que a gente passava por trás E tinha, meu Deus, um monstro lá com a Lana Ainda tá aqui, mamãe Olha lá, gente Será que foi esse monstro aí? Será que esse monstro é a Gigi? Será, mamãe? Ou será que é algum experimento que deu errado? Mas aqueles clones sumiram, né? Todos aqueles clones aparentemente sumiram, gente Vocês lembram? Tinha o clone e ficava aqui na praia, gente Tinha clone aqui na praia Ali naquele morro, tinha No morro Naquele morro, aquela montanha Mas bom, pelo visto os clones desapareceram O que que é? Então, mãe, vamos aproveitar essa vibe de terror Que tá o Dressed Impressed E vamos jogar partidas com o tema terror Eu gostei da ideia Tem uma Kikizita pedindo print aqui Um beijo E o tema é terror, mamãe E eu já sei o que que eu vou fazer Nossa, eu também tô com uma ideia bem legal aqui, galera Vamos ver se vai dar certo, né? Mamãe, eu acho que eu vou fazer uma criatura do fundo do mar Uhum Já tô colocando aqui minha cauda de sereia Que é de código, gente Essa cauda aqui é maravilhosa Mas o que que é? Como que a gente vai fazer agora se não tem manicure? Será que dá pra fazer a unha? Você já tentou? Eu já tentei, mamãe E dá pra fazer É a gente mesmo que faz nossa unha Eu quero muito testar isso Olha só, mamãe Vou colocar esse top E eu acho que vai ficar muito legal Com essa daqui eu tô aqui na minha cabeça, mamãe Tá, eu tô colocando aqui O que que é? Uma roupa que tá ficando da hora também, viu? Você vai ver Tá ficando da hora, mamãe Tá, tá ficando bem bizarro, gente Tá ficando bizarro? Meu Deus Já sei o que eu vou fazer, mamãe Porque eu vou colocar essas luvas Não sei se vai dar certo, gente Colocar no branco Aí eu venho aqui Pega isso aqui Coloca no vermelho, talvez Não sei se vai dar, mamãe Gente, falta pouco tempo já É porque a gente ficou demorando Socorro Tá, galera O que que é? A gente tem que correr muito Ai, meu Deus Gente, eu tô meio, assim Ansiosa Meio nervosa com isso tudo O negócio da lana Sei lá, gente Tá com medo, mamãe? Esse jogo virou de terror Realmente, gente Jurassic Park virou um jogo de terror Não era pra ser, né? Agora eu vou colocar meu rosto Que que é? Falta pouco tempo A gente tem que agilizar Ai, meu Deus Eu sentei no negócio de cabelo Isso não vai dar tempo Não vai dar tempo assim, mamãe Eu queria pegar alguma coisa Mas não vai dar, galera Ah, corre aí, mamãe Vai que dá tempo Tá, eu acho que eu fiquei bem bizarra O suficiente Eu também acho, mamãe Nossa, minha cara ficou vermelha Rosa, sei lá Uh, gostei, viu Nossa, ficou muito bonita, tá, gente? Eu só não gostei muito desse cabelo, gente Dessas bandas Que que tinha dado três E tirou os votos Oh, meu Deus É porque aí eu reparei no cabelo, sabe? Nessas mangas Aí eu não gostei tanto Gente, nossa Ficou muito legal Ela fez um lobisomem? Acho que ela fez uma lobisomem Eu amei Eu adorei Olha esse cabelo, gente Gente, criativa, tá? Muito Uh, o que que ela fez? Acho que ela também fez um personagem Nossa, ficou linda, tá? Esqueci o nome desse personagem Mas é um personagem Mas é um personagem Gente, eu lembro que é um personagem Oh, Coringa Coringa? Coringa Nossa, que da hora Nossa, ficou muito linda Nossa, não, o que que é? O que que aconteceu com a perna dela? Merece mais Pelo amor de Deus Ela merece mais Ela merece quatro, vai Quatro, tá bom Nossa, olha esse rosto O que que aconteceu com a perna dela? Gente, ficou muito da hora Eu Nossa, uma sereia Bizarra Credo Que feia, gente Nossa, seu rosto tá assustador Cadê seu olho, menina? Você gostou, mamãe? Meu Deus Das profundezas Das profundezas doce Eu quero ver a Nath, gente Ai, gente O meu rosto me ajudou muito O que que é isso, mamãe? Hum, ficou legal? Ficou O que é isso? Mamãe Gente, agora te comprou esse pacote Ai, eu tinha que usar, ué Viúva negra? Gente O que aconteceu com a minha mãe? Ela falou que aquele personagem de desenho animado era o Coringa Que ficou com sono Que essa aqui era a Viúva negra Oh Você ficou Eu fiquei Você não votou em mim, mamãe? Juro que votei A Nath não votou em mim Olha lá, você ficou justo ali embaixo Nossa, mas a Anabelle foi merecido, tá? Tá, a Anabelle foi super merecido, gente Agora, mamãe, a gente vai fazer um personagem de terror E eu já sei qual personagem que eu vou fazer, mamãe Eu tô dando uma olhada aqui, galera Não tenho certeza A Anabelle nunca tem certeza de nada Gente, eu vou fazer a Noiva Cadáver Da hora, ó Hum, eu acho que vai ficar muito legal, gente Só que, gente Eu sou eu E o que não é exagerado não sou eu Ué Entendeu? Então tá bom, né? Obviamente, eu vou dar uma exagerada aqui nesse vestido, né, gente? Porque vestido de noiva pode sim ser exagerado Então, tá bom Gente, agora que eu lembrei É, tem uma coroa de fluência aqui Que eu acho que vai combinar bastante com a Noiva Cadáver Eu tô fazendo um personagem que eu tinha muito medo quando eu era criança Era Peppa Pig Qual personagem que você tinha medo, mamãe? Qual? Chuck O Chuck Eu tinha muito medo do Chuck, galera A Noiva Cadáver, gente, é um esqueleto Então eu vou colocar as unhas dela branca Acho que sim, né, mamãe? Ai, gente Eu tô lembrando aqui de um cabelo Que acho que vai combinar bastante com a Noiva Cadáver Nossa, você já tá no cabelo? Ai, gente Já tô no cabelo Se eu não correr Será que esse aqui vai combinar, gente? Tem o próprio rosto da Noiva Cadáver Galera, eu não tô achando a estampa que eu preciso O que que é? Qual é a estampa que você precisa? Ai, meu Deus É listradinha Nossa, vai dar muito errado Vai dar errado, mamãe Nossa, o que que é? Se eu não conseguir isso, sim Achei Finalmente, mamãe Mamãe O que? A pessoa fez a lana Mentira Olha aqui Nossa, criativa, tá? Que isso, mamãe, esse rosto? Calma Mamãe, que rosto esse tem 50 segundos? Mentira Nossa, onde é que a pessoa achou esses balões? Ela tá muito bonita Socorro, não vai dar tudo, gente Onde é que você tá indo, mamãe? Mamãe, muda o seu sonho de pele rápido Coloca pra correr, você não tá correndo Ganhou um segundo, um segundo Conseguiu? Acho que consegui Meu Deus Você fez tudo em um segundo Esse é o meu orgulho Eu não tava correndo Você tava correndo? Não lembro de estar correndo Gente, a gente esquece de usar as coisas Ela fez ghost face Será que é essa, mamãe? Não faço ideia Também não faço ideia Vermelho? É, a gente é meio perdida nas personagens É verdade, mamãe É porque a gente não assiste muito filme de terror Porque a gente tem um pouco de medo, galera A gente, mamãe Temo sim Você também Eu não tenho medo Ficou da hora Gente, onde que elas pegam esse rosto manchado? É lá no personalizado? É, no personalizado Ai, galera Nossa Gente, ela ficou linda Fiquei, gente Divônica Nossa, ficou perfeita a noiva cadáver, tá? Ficou igualzinha, Keké Gostou, mamãe? Eu amei Nossa, perfeita Ah, fiquei bem, vai Que rosto que é esse? Que isso, mamãe Gostou? Aquela coisa que você fez É porque eu sou um... Ela sai dando batidinha no ar Alana Alana Gostei, tá? Eu também gostei Gostei, deu dois Eu dei três Nossa It é branco, né? Ficou meio carnavalesco Carnavalesco, mamãe? Isso é carnavalesco pra você? Ah Tá todo mundo fazendo essa Essa, pera? Gente, eu vou ter que pesquisar Quem que é pera? Acho que essa aqui eu gostei mais que as outras, sabia? Ela ficou linda mesmo Merece quatro O que que é? E os vencedores são... Meu Deus! Obrigado, galera Arrasamos, mamãe Olha lá como ficam bonitas Merecidas, gente Olha só Nossa noiva cadáver E eu sou... O que que é isso, mamãe? Eu sou a Chucky da nova geração Ah, eu fiquei bonita você também, vai Ficou? Não achou? Achei Mas, mamãe Já deu de terror por hoje? Sim Meu amor Aquela parte tá fechada Tá fechada, gente Ninguém consegue Mamãe, não tem como mais subir lá Não tem, gente Não é pra entrar E cadê? Os clones também sumiram Deixa eu ver Todos os clones da Lana sumiram Mas então, galera Como dissemos Deixa aqui nos comentários Se vocês sabem de mais alguma pista Alguma teoria da Lana, né? Que que é? Isso mesmo Mas então, foi isso Para o meu sentado Não se esqueça de se inscrever E deixar o seu like E se inscrever no próximo vídeo Tchau, galerinha Tchau, galerinha Mamãe, será que vai ter outra Lana por aí? A Lana 002 Que não tá lá na gaiola É, pode ser que tenha outra Lana E quem sabe nem seja aquela a Lana verdadeira Tanta Quem será que fazia as nossas unhas no Dressin Pes? Você fez a unha hoje? Eu fiz Sozinha? Sozinha Uma assombração fez pra você lá Tchau, galerinha 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 Tchau, galerinha